Fala aí pessoal, fim da segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2020, segunda derrota do Fortaleza na competição. Me lembro de ter falado após a primeira rodada, derrota por 2x0 contra o Atlético Paranaense, que para esse jogo, para esse segundo jogo diante do São Paulo no Morubi, se o Fortaleza não conseguisse mudar o placar do jogo, se não conseguisse pelo menos um empate ou uma vitória, que mudasse a postura, que mudasse o futebol apresentado em campo e isso o Fortaleza conseguiu. Se a gente for lembrar os últimos três jogos antes dessa partida contra o São Paulo, que foram contra o Esporte na Copa do Nordeste, contra o Ceará na Copa do Nordeste e contra o Atlético Paranaense, na estreia da Série A, não tem comparação com esse jogo contra o São Paulo. O Fortaleza encontrou de novo um time que marca principalmente essa saída de bola, que é uma das qualidades do time do Rogério Senna, mas mesmo assim também sobre criar espaços, sobre infernizar a vida do São Paulo, sobretudo no segundo tempo, sobretudo no final do jogo, quando colocou pressão mesmo, o tempo todo rondando a área do São Paulo, mas não conseguiu o gol de empate. Desde o começo do jogo, a partida foi equilibrada. O São Paulo, por ser o dono da casa e também até pelas duas semanas sem jogo, não entrava em campo desde a eliminação para o Mirasol no Campeonato Paulista, há duas semanas sem jogar, tinha também mais fôlego, jogando em casa, precisando entregar ao torcedor um futebol de melhor qualidade, foi para cima, mas o Fortaleza equilibrou as ações, conseguiu também chegar com perigo, destaco aqui uma bela jogada do Romarinho pela direita, cruza, a bola passa por todo mundo, chega lá do lado esquerdo e o Bruno Melo de primeiro, uma excelente finalização para também uma excelente defesa do Thiago Volpe. O mesmo Bruno Melo, que quase fez esse gol para o Fortaleza, vacilou, deu mole no gol de São Paulo. Cruzamento da esquerda do Reinaldo, o Bruno Melo não conseguiu acompanhar o Daniel Alves, melhor dizendo, ele não percebeu a chegada do Daniel Alves no segundo pau que chegou concluindo e fez 1x0. Mas o Fortaleza se manteve equilibrado no jogo, manteve o jogo equilibrado, inclusive. Trocava passes, tentava chegar, tentava envolver, não sentiu não esse 1x0 de São Paulo. Na volta do intervalo, como já era de se esperar, o Fortaleza perdendo vai para cima. Rogério Senna colocou isso na cabeça dos jogadores e o Fortaleza adiantou a marcação. Por diversas vezes a gente conseguia ver, logo nos primeiros minutos do segundo tempo, o Thiago Volpe e os jogadores do São Paulo com muita dificuldade para sair jogando. A principal característica do time do Fernando Diniz. Vários chutões, a bola vinha para o Fortaleza de novo. E foi assim que o Fortaleza fez o gol de empate com o Juninho. Mas na disputa de bola, a bola bateu na mão do Juninho. E agora na nova regra, não tem para onde correr. É feito pelada, é feito racha. A bola bate na mão, é falta e acabou. Não tem discussão. Quando está no ataque. Foi o caso do Juninho. Já na entrada da grande área, a bola bateu na mão dele, sim. Sobrou para ele mesmo. Ele bateu muito bem, cruzado, não deu para o volpo, fez o gol. Gol no lado. E aí ficou aquela sensação. Será que o Fortaleza vai sentir uma ducha de água fria? Porque você empata o jogo. Logo no começo do segundo tempo, jogando fora de casa. Isso dá ânimo. E o gol é anulado, porque como foi anulado pelo VAR, dá tempo dos jogadores comemorarem. Todo mundo se abraça, fica feliz, bora, bora. Mas não foi nada disso. O gol foi anulado. E o Fortaleza não sentiu essa anulação do gol. Não teve essa ducha de água fria, não. Se manteve bem no jogo. Se manteve com a bola. Inclusive foi bem melhor do que o São Paulo em todo o segundo tempo. Foi o time que mais procurou o jogo. O São Paulo, pela qualidade do Fortaleza, pouco ficava com a bola. E quando ficava, não conseguia sair com velocidade. Não conseguia envolver o time do Fortaleza. O Fortaleza adiantou a marcação. Marcava a saída de bola o tempo todo do São Paulo. E por causa disso, forçava o erro do tricolor paulista. O Rogério Senna fez as alterações que podia fazer. Porque promoveu a estreia do Franco Fragapane. O argentino que chegou agora, esses dias, ao Fortaleza. Pela circunstância do jogo, que era muito mais pulmão. Muito mais entrega de querer empatar a partida. Não deu para observar a qualidade individual do Fragapane. Mas deu para perceber que é sim um jogador de velocidade. E que é mais uma opção para o Rogério Senna. Que, como a gente sabe, ele sempre que escala os jogadores mais velozes do time, fica sem opção no banco. Hoje ele entrou com o Yuri César como titular. Inclusive, o Yuri César fez um bom primeiro tempo. E ali, dos 15 minutos do segundo tempo, já começou a cansar. E depois foi substituído. O Yuri César, o Romarinho, o David, o Osvaldo. Todos jogadores de velocidade. Mas que não estão conseguindo fazer a diferença como a gente sabe que podem fazer. Tanto o Romarinho, quanto o Osvaldo. E principalmente o David. Mas um jogo muito abaixo do David. O David não está bem. Não vem fazendo bons jogos. E assim que ele chegou, começou a entrar. Logo foi titular. Começou a fazer gols, assistências. Ser um cara decisivo no um contra um. Dribles curtos. É um jogador muito agudo. De muita velocidade. Forte, alto. Mas que não está conseguindo repetir essas boas atuações. E não é de hoje. Já nos últimos 3, 4 jogos do Fortaleza. Que o David não joga bem. Hoje, de novo, ele não jogou bem. Mas tem fôlego. Aguentou a partida inteira. Coisa que o Yuri César não fez. E nem o Romarinho. Porque correm ainda mais. Porque marcam muito os jogadores adversários na volta. Então, cansam. Rogério Senna ganha essa opção com o Franco Fragapane já à disposição dele. O Fortaleza sai derrotado nessa segunda rodada para o São Paulo, no Morubi. Mas alimenta no torcedor a sensação de que está vendo um time que pode brilhar mais. Um time que pode jogar como nós já vimos o Fortaleza jogar. Com muita toque de bola. Envolvendo muito o adversário. Criando diversas oportunidades de gol. Fazendo muitos gols. A verdade é que o Fortaleza também vive uma seca. Já são quatro jogos sem marcar. Sem conseguir fazer gol. Hoje, o gol que foi feito foi anulado. E muito bem anulado, como já falei. Então, o Fortaleza segue nessa seca. Precisa voltar a fazer gol. Precisa voltar a vencer. Porque voltar a jogar bem. Já conseguiu nessa partida contra o São Paulo. Próximo compromisso no final de semana. Domingo contra o Botafogo. Jogo esse na Arena Castelão. Valeu, pessoal. Não se esqueça de comentar. Dê sua opinião. Participa. Siga o Sou Futebolês em todas as redes sociais. Fica com a gente. Porque aqui você vai estar sempre muito bem informado. Um grande abraço.